E voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms, o mandato do céu galera, a guerra contra os turbantes amarelos, vai continuar nesse vídeo, vambora, a gente tem que acabar com essa revolta aqui, como tinha começado ela no vídeo passado né, final, e tem que acabar também com os inimigos que estão aqui. E eu não sei se eu espero mais tempo ou acabo com ela agora, acho melhor acabar com ela no próximo turno, porque aí ela some de uma vez e a gente fica um tempo aqui respirando né, sem ter problema com os turbantes amarelos, e ganho um dinheirinho pra construir uma infraestrutura militar ainda. Vamos passar o turno aqui, ok, cadê, cadê a rebelião dos turbantinhos, olha meus caros, eu acho que eu vou acabar com eles aqui numa boa né, deixa eu ver se eu consigo fazer um trade, não consigo porque os caras estão tudo muito, muito protegidos, será que dá pra atacar aqui? Hum, vitória pírrica, poxa, vitória pírrica mano, se eu esperar mais um turno eles aumentam os números né, vamos lutar no campo de batalha, essa batalha aqui, pra gente não ter, putz a gente vai ter problema com certeza, não vai? E agora mano, eu tinha que ter cavalo aqui, vamos lutar, ok, olha isso mano, a quantidade de inimigo que vai ter ali dentro do lugar é grande, vamos pegar os dois generais e vamos lançar eles lá pra cima né, Ih, estão vindo pra fora, olha que otários, what a bunch of losers, os caras estão vindo pra fora, vai todo mundo morrer, não vou duelar não, não vou duelar com ninguém, tá morrendo tudo já galera, Vamos ficar andando aqui, atraindo os disparos inimigos aqui, vamos lá, vamos matar tudo aqui, mata os arqueiros inimigos aqui, Mata esse arqueiro bem fraquinho aqui, GG mano, nossa, não deu nem tempo cara, acabamos com os inimigos galera, Vamos tomar o centro da cidade deles aqui, e matar o máximo que der aqui, matar essas mulheres aqui, matar essas mulheres aqui não soa muito legal né, quando a gente fala, Vamos matar essas mulheres aqui, não é muito maneiro falar isso, tomar o centro aqui da, pronto, destruímos o acampamento inimigo, Vambora, acabou mano, queria ter mais uma unidade aqui pra brincar né, Aê, perdeu, eu preciso ir pra cima dela de novo, eu acho que eu, eu preciso ir pra cima dela de novo, olha só, modelador de terras, me dá, é meu, Ela me deu um, caramba, esse negócio que ela me deu é bom, esse modelador, quem é administrador aqui? Vou colocar, não, esse aqui já tem, é, instinto, esse aqui não tem, eu vou colocar nele, administrar, o modelador de terra, pronto, GG mano, Ahn, meio que a revolta aqui vai subir no próximo turno, mesmo eu tendo a guarnição aqui, Aqui vai ser onde eu vou ter que segurar mais um tempo, primeiro eu vou ter que dar upgrade aqui pra cidade pequena, Isso vai ajudar a gente, vamos lá, Vitória incontestável, ahn, eu vou perder pouquíssimos soldados, tomara que eu não perca muita gente cara, Eu não quero morrer com muita gente aqui não, beleza, perdi vida, mas não morri com muita gente não, tô tranquilo, Vamos lá, pegar reposição, eu preciso repor os personagens, que eles tão morrendo tudo, Aqui tá abaixando fervor, é, vai abaixar provavelmente, mas vai ter revolta, aqui vai ter, aqui eu não sei se vai ter, Agora eu tô naquela dúvida, vai ter ou não vai ter revolta, deixa eu ver se eu posso abaixar a alíquota, Ganhar menos, putz, não dá não, quer dizer, aqui não vai ter revolta se eu deixar a alíquota normal, Aqui provavelmente, eu vou ter que esperar agora, não tem escolha não, I don't have any choice, é só esperar agora, contentamento tá alto, corrupção tá baixa, Vamos ficar tranquilo aqui, vamos ficar safe aqui, sossegado, aqui tá com 70, Hum, qual que vai revoltar primeiro? Menos 13, aqui com certeza vai revoltar, é, não primeiro, mas vai revoltar pior, Vamos ficar aqui na estrada aqui, que é a divisa aqui, aí a gente pode ficar indo de um lugar pro outro, Cara, que complicado, né galera? Very complication, essa missão, essa parte aqui do game, É, eu queria atacar esse inimigo aqui, mas ele tá muito forte, tipo, ele tem os arque... Pera aí, dá pra matar ele? Hum, esse meu exército é muito pequeno, dá pra matar o amiguinho dele aqui, Hum, mas ele eu não consigo matar não, Eu acho que eu vou esperar mais um turno aqui, ficar parado, ficar parado na minha aqui, E deixar esse cara me atacar, porque se eu for atacar ele eu tô fudido, Eu queria fazer acordo com os caras, pacto de não agressão, Hansui, Quem é que não tem comida, pra eu dar comida e receber dinheiro? Pobre, Ó, muito pobre, Vamos dar comida pro bandido aqui? Vamos lá, Ou o imperador tá sem comida, o imperador tem 10, Você tem 4, tem menos 3, Vamos dar comida pro velho aqui? Vamos oferecer 5 de comida pra ele, E vamos pegar um dinheirão dele, A gente tá precisando, E se eu der, cadê, um auxiliar pra ele? Quer um cavalo, velho? Pronto, garanhão marrom, Pronto, Caramba, mano, Vou dar mais um item pro cara, vem aqui, velho, Toma esse, Toma esse arco aqui pra você, Eu sei que você gosta de atirar, Pronto, 07, 08, Volta, 300 e, 304, 310, 316, 316, 317, vambora, Pronto, Eu dou comida pra ele, ele me dá dinheiro, GG, Tô com 7 de comida, Tô recuperando uma renda aqui, Cara, Essa campanha, Por enquanto, Ela não tá fácil como eu esperava que ela fosse, não, Tipo assim, Ela no começo parecia ser só confusa, Agora tá parecendo realmente ser difícil, Agora realmente parece que os turbantes amarelos, Eles estão dando trabalho, Esses caras são tão caros que às vezes dá vontade de trocar, Mas eu não vou trocar, Eu não vou trocar essas unidades, não, Eu poderia, Não, Não vou conseguir recrutar a mulher dele, não, Cavalo seria bom nesse exército, Mas não vou recrutar também, não, Ah, Sou mal, caralho, Menos corrupção, Renda de todas as fontes, Não, Suprimento, População, Cara, Vou pegar renda de todas as fontes, É isso, Tá ligado? E rezar pra ganhar mais dinheirinho, Vambora, O cara me atacou, Mas eu tenho uma guarnição, Mais o exército do Liu Biao aqui comigo, Vamos ver o mapa, Era me, Nossa, Eu tenho uma cidade, GG, O Liu Biao vai vir por fora da cidade, E a gente vai lutar com esse cara aqui, Esse cara tá fudido, O Zhang Zhu, Ele tá fudido, Porque se ele perder aqui, O que vai acontecer, Eu vou, Caçar ele, Até acabar com ele, Ok, O Liu Biao vai vir por aqui, Eu tenho que segurar, Segurar, Até conseguir ganhar isso aqui, Então, Bloquei aqui por trás, Bloquei aqui, Caramba, Mano, Vamos lá, Vamos usar a guarnição, Obviamente, Como uma espécie de, De coisa que vai segurar o inimigo no lugar, Ih, Não adianta não, Não adianta não, A guarnição é fraca, Agora que eu tô vendo, Tá, Vem aqui vocês, Bota vocês aqui, Pra vocês meterem flechada no inimigo, E se eu botasse esses caras aqui, Pra atirar, Tira essa barricada daqui, Coloca aqui, Coloca os caras pra meter flecha ali, Ou não vale a pena, Não vale a pena, Não vale a pena, Tô pensando aqui, Vamos botar o Liu Chong com os cavalos aqui, Pra ele e os cavalos darem flechada, Aí sim, Inimigo vai vir, Vai tomar flechada dos cavalos e do Liu Chong, São balestreiros pesados, Então, O dano dos cavalos é tão alto, Que vai ser insano, Vamos só startar, E a gente faz o, O, O correto, O Liu Biao tá chegando, Ele tá chegando mesmo? Ah, o Liu Biao tá chegando, Ele vai vir direto pra cá, Já dá pra ver que o Liu Biao vai ir direto no, No lugar aqui, Na barricada, Nossa, Liu Biao tá morrendo, Cara, Bom, Liu Biao é safado, Com sorte ele morre também, Tá, Vamos ver o seguinte, Vamos usar o Liu Chong pra, Acertar uns inimigos aqui, No processo, Vamos vir pra cá, Com os nossos balestreiros aqui, Que o range é grande, Galera, Lembrando que o Liu Chong, Dá um dano insano, Com o crossbow dele, Né, Os cavalos também, Dão um dano bom, Dá pra matar, Bastante, Eles não tão vindo, Pra cima da gente não? Vai pra onde esse cara? Vamos atirar nesse inimigo aqui, Vamos vir pra cá, Pro lado, Ó, Flecha de fogo, Eu odeio isso, Velho, Vamos atirar nesse aqui então, Vamos atirar nele, Pra, Pra não ter problema, Não ter problema com flecha de fogo, Mete tiro, Tá pegando? Não tá pegando? Ah, Tá pegando pouco, Velho, Não tá matando porra nenhuma, Vamos vir aqui, Vamos fazer eles gastarem munição, Isso é engraçado, Né, Vamos vir pra cá, Vamos vir pra cá, Vamos vir pra cá com o Liu Chong, Vamos sair do range, Enquanto isso, O Liu Biao tá chegando, Com o exército merda dele, Né, Com o exército bem cocôzinho dele, Bem fraco, Esses arqueiros, Eles têm, Eu tenho medo deles queimarem a porra da cidade inteira, Se o Liu Biao for pra cima dos caras ali, Eu vou ficar feliz, Se não, Eu vou ficar muito triste, Vamos atirar nesse lanceiro aqui, Vai maluco, Mete flechada no lanceiro, Boa, Tá matando, Será que eu vou matar mais? Vai doido, Atira, Tá matando, Não é ruim não, Pera, Vamos matar esse filho da, Ficou lá, Olha só, Não é que os caras ficaram lá, Mano, Vamos lá, Vamos charjar cavalos, E, Ah, Tá voltando, Não vai conseguir proteger não, Atira, Não vai conseguir proteger não, Se fudeu, Now you fucked up, Vai morrer todo mundo, Vai morrer todo mundo, Dá o charge aqui de lado, Nossa senhora, Charja aqui, Liu Chong, Beleza, Todos os arqueiros inimigos, Estão praticamente mortos agora, Não vai ter mais problema, Eles não vão mais conseguir queimar o restante das torres, Eles vão ter que invadir pela frente, Que é um, Um problema sinistro pra eles, Invadir pela frente, Vem aqui, Liu Chong, Mata esses caras aqui, Ae, Tá morrendo tudo, Pronto, Morreu, Acabou, Mano, Eu vou tirar desses caras aqui, A habilidade de atirar, Quase, Pra não dar problema, Mata esse cara, Que que esse cara tá fazendo aqui, Que que esse maluco tá fazendo aqui, Mata esse maluco aqui, Vai peitar a cavalaria imperial, Você tá maluco, Minha cavalaria de Shen, Vai maluco, Vai morrer, Nossa, Matou um cavalo, Filho da mãe, Droga, Sai, Fuck, Fuck, Dois generais, Man, Fuck, Man, Corre, Corre pra não morrer, Corre pra não morrer, Para de bater em mim, Para de bater, Vão vir pra cá, Vão vir direto pra cá, Bate agora no maluco aqui, Bate agora nesse aqui, Pra ele fugir, Pra ele fugir, Cara, Enquanto os lanceiros não tão chegando, Lanceiro foi embora, Dá pra matar, Pugs caiu, Caiu no chão, Caiu no chão, Corre, Corre do amigo dele, Corre do amigo, Quando, Quando cai no chão, Não dá pra lutar não, Olha só, Vão ver, Vão ver se dá pra matar bastante, Esses caras aqui, Com crossbow, Sai correndo doido, Maluco, Tá dando certo, Por enquanto aqui a batalha, Olha aquilo ali mano, Tanto de inimigo, Que tá indo pra aquele lado, Eu nunca vi tanto inimigo, Que foi, Que vai pra um lado só assim, Cara, Vamos ficar parado aqui, Esperar os caras virem pra cima mano, Eu só me preocupo com o lanceiro, O resto eu não me preocupo não, Cara, Vamos vir aqui, Eu vou ficar esperando os caras virem aqui, Ô cacete, Que joado velho, Pera aí, Pronto, Pronto, Vem cá pra cima, Eu acho que eu tô matando eles, Vem cá, Vai tomar, Tá tomando, Boa, Boa, Tá matando, Cara, Cara, São muito fortes velho, Como é que pode galera, Olha isso, Eu preciso de no mínimo duas cavalarias dessa daqui, Pra, Pra conseguir ter um exército sólido, Duas cavalarias de Shen, Que aí eu consigo, Opa, Tem o fake charge, Maravilha, Pronto, Consegui, Conseguimos, Conseguimos prender o inimigo, GG, Agora vamos descansar aqui um pouco, Tô disposto, Mas vamos descansar, Eles vão vir pela frente, Eu sabia que eles iam vir pela frente, I knew it, Vamos colocar vocês aqui, A guerrilhazinha, Né? A nossa patrulha não, Né? Como é que é o nome? Maluco, Eu sempre esqueço o nome, Cara, Nossa guarnição, GG, O Liu Chong vem pra cá, Que não tem porque ficar aqui, Não Liu Chong, Ah, Vai ter que ir por fora, Não adianta, Vamos vir por fora então, Liu Chong e cavalaria, Vamos acabar com esses inimigos aqui, Escolhidos dos oito imortais, Meu Deus, Cara, É cada unidade escrota que tem nesse, Nesse exército inimigo, Escrota assim, Do ponto de vista de forte, Tá ligado? Não do ponto de vista de, De, Ruim, Ou, Ou, Olha isso cara, Esses caras tem muito dano, Mata logo, Mata antes que gere filhos, Mata logo, Beleza, Os inimigos estão todos fugindo aqui, O general inimigo vai fugir também, Caramba, Mataram o amigo do Liu Biao, Coitado, Aguenta, Segura, Hold, Vamos matar esses mensageiros do céu aqui, Que são uns caras bem escrutos também, Aqui, Olha esses caras vindo pelo lado, Mano, Que babaquice, Matar esses caras aqui, Malu, Lutando embaixo da torre, Vocês vão tomar, Vocês vão perder, Cavalaria com escudo, Ganha isso aqui, Eles vão perder feio, Doido, Vai perder feio, Olha isso aqui, Ataca aqui, Ataca aqui, Ataca aqui, Beleza, Cadê? Matou aqui a cavalaria? Não matou a cavalaria inimiga até agora, Mano, Tá matando, Eu vou segurar aqui o máximo que eu conseguir, Enquanto eu meto flechada aqui no meio, O Liu Biao tá muito louco, Né? O amigo dele morreu, Ele ficou, Puto, Porra Liu Biao, Eu vou bater no general dos caras, Ele vai morrer também, Eu vou dar um dano em área aqui, Você vai tomar, Toma também, Otário, Ele vai morrer esse cara, Maluco, A cavalaria inimiga não tá morrendo, Morreu um aqui, Tá morrendo, O general inimigo caiu, Que era o que a gente queria, Vamos vir pra cá, O Liu Biao não caiu ainda não, O Liu Biao tá vivão, Eu devo perseguir esse cara? Vou perseguir, Pronto, Aí, Os caras tão fugindo aqui, Mano, Nossa, Vai fugir todo mundo, Cara, Cara, Eles são muito fortes, Eles são fortes pra caralho, Velho, Ganhamos deles, Mano, Filha da puta, Nossa, Só sobraram dois da nossa cavalaria, Aí, GG, Mano, Vamos matar o general inimigo aqui, Só sobrou você, Né, Desgraça, Nossa, Um porradão, Velho, Nossa senhora, GG, Cara, Esse cara se fodeu, Eu posso dizer com toda a certeza, Que esse cara, Se fodeu no nível astronômico, Vamos ver se eu consigo matar o amigo dele, Se eu consigo matar o amigo dele, Morreu, GG, Galera, De joelhos pra mim, De joelhos pra mim, Chinês, Quer dizer, Tô brincando, É, Camponês comunista, GG, Mano, O Liu Biao perdeu um amigo dele, Coitado, Mas não tem problema não, A gente venceu, Matamos os dois generais do cara, Nossa, Esse cara vai, Olha o arco dele, A gente ganhou um arco lendário, Caramba, Mano, Beleza, Agora começou a ter uns traidores aqui, Hein, Ah, Os caras tão tudo morrendo, Cara, Que batalha foda, Olha o que a gente ganhou, Cadência de disparo de artilharia, Arco de Huang, Nossa, Cara, Caramba, Mano, Só arma lendária, Uma revolta, Vai acontecer aqui, Revolta iminente, É, Eu ganhei um dinheirinho, Uhul, Olha quanto dinheirinho, Dinheiro é bom, Ahn, Vamos dar upgrade aqui, Suprimentos militares inimigos, Vamos dar upgrade aqui na, Na defesa aqui, De território, Ahn, Agora eu tenho que continuar indo, Não dá pra parar não, Eu tenho que destruir esse exército aqui, Antes que o, O velho volte, Vai ter que ser assim, Ahn, Vitória pírrica, Caramba, Mano, Vamos ter que lutar mais uma batalha, Vamos lá galera, Vamos lá, Aê, Seguinte, Aquela estratégia bolada de sempre, Né, Tem vocês aqui, E se eu usasse, Os crossbows galera, Na linha de frente, Hein, Acho que seria bem interessante, Vamos usar os crossbows na linha de frente, Vamos lá, Usar os crossbows na linha de frente, Pegar o Liu Chong, O amigo dele, E usar como, Mas cadê os inimigos velho, Ê jogo troll, Ai tá de sacanagem comigo, Porra jogo, Tá de sacanagem, Beleza, Vamos lá, Vamos pra frente, Eu jurava que o inimigo ia vir pra cima, Eu vou usar os crossbows como, O tanque aqui nessa, Nessa luta aqui, Eles são milis também, Eles não são apenas, É, Não tem função apenas de atirar, Né, Nossa, Tá de sacanagem que os caras estão, Gente, Eles estão em cima da montanha, Cara, É o coach da montanha, Tá todo mundo aqui, Vamos lá, Mano, Ei, Caralho, Ei, Caralho, Ei, Cadê? Cadê todo mundo? Recursa a duela automática, Recursa a duela automática, Cadê os arqueiros inimigos? Por que que eles começaram desse lado, Inimigo aqui? Faz sentido, Sabe porque tem matinho aqui? Cadê o exército de vocês? Cadê o seu estudo, Pra eu bater? Aham, Eu tô resistente a fadiga, Não me canso fácil, Né, O personagem. Vamos lá, Dá pra matar uns caras aqui, Vamos matar os arqueiros, Ué, Cadê os inimigos? Beleza, Charjamos os arqueiros inimigos, Nossos lanceiros tão bobão, Que eu faço, GG, Acabou, Já vem pra cá, Já recua, Acho que talvez as unidades Não precisem nem lutar, Mano, Ó, Eles vão chegar aqui no range, Vão tomar flechada, Vamos ver, Vamos pra cima, Cadê os lanceiros, Cara? Espero que vocês tenham vazado, Lanceiros, Não, Tá todo mundo aqui, Nossa senhora, Faz a curva, Faz o drift, Tan, 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 Toca o drift, Vambora, Cadê os caras atirando neles? Ateire! Pronto, Agora começou a atirar, Agora começou, Os caras já tão fugindo, Mano, Já tá todo mundo fugindo aqui, Eu tenho medo de Charjar, Já em cima de inimigo aqui, Me ferrar, Tirei puxar já em cima da moça aqui, Da guerreira, Vambora, Vamos vir pra cima dos caras, Vamos bater nesse cara aqui, A fadiga dele tá, Tá uma merda, Aê, Agora os arqueiros tão comendo a bunda dos caras, Vamos aqui, Aê, Tá todo mundo correndo pra cima, GG, Vamos lá, Linha de frente aqui, Separa aqui, Vem pra cá você, Liu Chong atira, Um crossbow, Vai dar muita flechada nos caras, Vamos lá, Ó, 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 Vamos atirar no cara, Um crossbow, Vamos ver se mata, Tá matando, Tá matando, Tá arrancando vida, Tá matando, Eu tô matando o cara, Crossbow, Mata ele, Liu Chong, Tá matando, Maluco, Isso aqui é muito bom, Galera, Olha isso, Tá flechada, Liu Chong, Tá sem munição, Que porra é essa, Quem parou de atirar, Tá bugado, Ah, Tá atirando agora, Tava bugado ali, Tava parado a animação, Nossa, Tô atirando, Acabou a munição, Mano, Que engraçado, Cara, O crossbow é pra isso, Então, É pra matar, É herói inimigo, Não é pra matar unidade, Não, É claro que eu meio que já tinha, Uma ideia, Mas eu nunca sabia, Eu não sabia que era tão forte, O negócio desse, Boa, Derrubei, Derrubei, Pronto, Acabou, Muito foda, Mano, GG, Vamos matar a mulher aqui, Vamos acabar com eles, Vai sobrar ninguém, Quem pecar, Vai morrer, Quem pecar, Vai pagar, Pronto, Você vai pagar, Minha filha, Pronto, Acabou, Espadada, Maluco, Vambora, Vocês perderam de novo, Como vocês perdem duas guerras seguidas, Duas batalhas seguidas, Seus otários, Acho que chega, Né, Meus amigos, Fugiram, Filhos da mãe, Eu não vou mais poder lutar com esse cara aqui, Olha isso, Tá, Eles vão levar dois turnos pra recuperar tudo, E eu não vou poder atacar, A fazendinha aqui é forte, Cara, Vamos ter que voltar pra cá, Onde a gente vai ter um respiro, E o Liu Chong não pegou nível 6, Né, Se ele tivesse pego nível 6, A gente já tá tipo, Ultra forte aqui, Ahn, Eu quero fazer coisa que diminua, O fervor, Mas não vou conseguir não, Será que eu não devia recrutar um general a mais? Ahn, Nguém jun, Ahn, Não, Acho que é melhor, Eu tô sem grana, Cara, I cannot afford another general, Ahn, Apoio estatal, Acho que renda de campesinato é melhor, Né, Comidinha, Borboletinha, Tá na cozinha, Fazendo chocolate, E para a madrinha, Fazer uma comidinha boa, Né, Cara, Eu vou só esperar, Esperar, E passar o turninho, Vambora, Rapaz, Tem um pessoal aqui sendo destruído, Hein, Ó, Tivemos revolta, Eu não queria ter revoltas, No meu território, Eu queria ser amigo de todos, 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 Todos os meus inimigos, Deveriam me amar, Ahn, Talvez eu devesse destruir essa revolta agora, Enquanto eu me movo para a outra, A outra aqui tem guarnição, Caguei para essa revolta aqui, Vamos destruir essa daqui, Deixa aquela lá crescer um pouquinho, Essa é uma mecânica interessante do Total Autry Kingdom, Você deixa a revolta crescer um pouquinho, Enquanto você se preocupa com uma revolta só, Desse jeito a ordem pública volta, Aí você controla a revolta em uma província e na outra, Em uma província e na outra, Beleza, Está quase morrendo aqui, Eu acho que eu posso esperar mais um turno, Antes de atacar esse inimigo aqui, Eu acho que eu não vou atacar esse inimigo agora, Cavalo seria bom em jogo, Cavalinho seria bom, Pronto, Dois cavalinhos, Eu tive que recrutar galera, Não aguentei, Tive que recrutar cavalinhos, Aqui eu vou deixar, Aqui eu vou deixar crescer um pouco, Porque, Eu consigo defender, Caso tenha problemas, Aqui, Aqui eu vou deixar mais um turno também, Caramba, Que loucura, Esse cara correu para cá para baixo, Eu consigo acabar com ele, Mas aí tem a guarnição, Eu consigo fazer batalha noturna, Putz, Não consigo, Eu não consigo fazer batalha noturna não, Eu não quero ter que enfrentar esse maluco aqui, Olha o Liu Chong rindo, Ele é engraçado cara, O cara ri engraçadão, Ah, Eu posso atacar aqui em cima, Eu posso atacar, Esse cara aqui em cima, Ele é bem fraquinho, As unidades dele, São bem fraquinhas, Mas por que que esse aqui, Esse aqui tem a, Questão do reforço, Né, Como é que é o reforço aqui, Putz, É uma cavalaria bem roubada, Cara, Mas aí ele vai tomar a cidade, Aqui, Essa cidade aqui vai cair, Ou não, Acho que não cai não, A cidade não cai não, A cidade não cai não, Tô vendo agora, A cidade resiste, Vamos acabar aqui, Eu ia perseguir ele até o inferno, Mas aí eu fiquei pensando, Dá pra derrotar, Aqui, Aqui dá pra derrotar também, Meter flechada nesse maluco, Quando ele vier pra cima a gente ganha, Vambora, Ok, Mesmo esquema de antes, Galera, Só que dessa vez, Acho que eu não vou usar a cavalaria não, Ela vai ficar de reserva, Atirando de canto, Sabe, Vou usar a cavalaria bem de canto, Aqui nesse exército aqui, Vamos ficar atrás aqui, Com os caras, Tem o Liu Chong junto, Olha como é que eles estão, Vamos pra cima junto aqui, Vamos junto, Eu acho que o meu range é maior do que o range deles, Tenho uma ligeira impressão, Acho que o meu range é bem maior do que o deles, Dá pra gente meio que, Pentelhar os caras aqui com tiro, Antes deles começarem a vir pra cima da gente, Com a torre, A torre deles ali tá atrapalhando também, Ah não, A torre já atira na gente de lá, Vamos vir aqui, Vamos usar isso aqui, Pra proteger a gente de tiro, Acho que já dá pra atirar né, Beleza, Já tá matando bastante aqui, Vamos mirar aqui, Hum, Tá correndo né otário, Tá correndo cuzão, Are you running cuzão, Why are you running cuzão, Vamos lá dentro com os dois generais, Dá aquela porrada, Dá aquela porradona nos fora da lei redimido, E entrar nos arqueiros ali, Atropela, Dá aquele atropelo bonito, Dá aquele atropelo bonito, Pronto, Só vai, Não tem lança, O exército do cara não tem lança, Mano, Que loucura, Vou atirar aqui no meio, Agora apareceu um lanceiro aqui, Do nada, Do nada apareceu um lanceiro aqui, Camponeses voluntários, Meu Deus, Tudo com o ancinho na mão, Coitado, Os dois generais estão causando estrago aqui, Não cavalaria, Por que que vocês estão vindo aqui, Vocês tem, Vocês tem arco, Vocês estão malucos, Eu esqueci de desativar o modo porrada da cavalaria, A cavalaria veio pra cima, Igual louca, Mata aqui, Não tem que ter pena não, Tem que ter ódio no coração galera, É assim que se ganha a guerra, Com muito ódio no coração, Atira aqui, Mata esses fora da alheia aqui, Nossa, Tá morrendo tudo cara, Aê, Mata tudo, Eles vêm correndo de costas, Pra fugir da flechada né, Eles morrem tudo, Não aguenta não, Não aguenta trocação com a gente não, GG, Vamos matar aqui, Eu ia pro centro ali tomar, Mas mata aqui, Ah, Camponeses, É papai, Eu quero ir pra guerra também, Ah filho, É ir pra guerra, Tá, Te foder, Eu perdi minha cavalaria né, Tadinho de mim, Agora a gente vai ter que vir pra cima, Não tem como fazer nada não, Beleza, Bate nesses camponeses voluntários aqui, O rei da abóbora, E o filho dele morrer agora, Pronto, Cadê? Mata esses camponeses aqui, Tome, Tome camponeses, Ai, Camponeses voluntários, Eu sou voluntário na guerra senhor, Ah voluntário, Porra nenhuma, Morre tudo, Vou acabar com esse lanceiro aqui, Não vai sobrar nada, Eu queria charjar esses aqui, Que estão de costas, Vamos lá, Não caímos do cavalo, Tamo bem, Vamos charjar aqueles ali, Que estão de costas, Pronto, Morreu tudo, Vamos lá pra cima, Vamos lá pra, Ah, Ah, O cara charjou junto, Vai morrer, Vai morrer, Vai morrer, Vai morrer, Vai morrer, Vai morrer, Cusão, Acaba com esses caras aqui, Beleza, De costas, A gente tem uma vantagem absurda, Com essas unidades aqui, Que não tem muita armadura, Né, Os turbantes tem muito dano, E pouca vida, Né, Pouca vida, Pouca armadura, Ganhamos, GG, Mano, Só, Acabou, Perdemos nossa cavalariazinha, Mas não tem problema não, Eu não acredito que o cara ali embaixo, Consiga tomar o território pra ele, Como a China inteira tá contra os caras, Eu vou liberar essa mulher, Quero dinheiro, Pode ir, Me dá dinheiro, Beleza, Tamo, Tamo safe, Olha a guerra do mandato, A balança indo pro nosso lado, Ficando verdinha, A gente tá conseguindo manter os inimigos aqui, Meio humilhados, Né, Eu queria recrutar uma cavalaria, Queria pegar nível 6, Né, Pra terminar a missão do Liu Chong, Mas acho que é melhor continuar, Continuar do jeito que a gente tá aqui, Mano, Senão a gente tá ferrado, Vamos emboscar esse cara aqui, Se ele passar por aqui, Mas eu acho que ele não vai nem passar por aqui, Não seria nem um pouco sábio passar por aqui, E... Cadê? Eu falei que ia ficar parado nesse turno, Né? Bom, Vamos passar o turno e ver o que que dá, Pobrezinho, Emboscada bem sucedida, Olha, Eu vou auto-resolver, Galera, Vou lutar não, Beleza, Ok, Alguém foi destruído, Vamos destruir também essa mulher aqui, Ficamos um turno se recuperando aqui, É o seu fim, Desgraçada, Chega de revolta, Meu Deus, Nessas unidades estão tudo indo pro saco, Cara, Caramba, Velho, Que loucura, Tá bom, Ninguém um pôr de nível, Mas foi maneiro, Aqui, Eu vou ter que terminar a construção, Pronto, 1500, Faz o negócio militar aqui, 1200, Não vou usar, A gente um pôr de nível, Eu queria pegar, Dano de comitiva, Não, Suprimento, Não, Vamos pegar, Não tem flecha, Esse cara não tem flecha de fogo não, Mas ele tem dano de comitiva que é importante, Vamos vir pra cá, Essa daqui não vai conseguir invadir, Nem se ela tentar ela consegue, Eu vou ter meios de pará-la, Esses dois aqui estão fracos, O Liu Chong e o amiguinho dele, Então não adianta, Vamos pegar a vingança, Não adianta tentar atacar a cidade, É impossível, O inimigo ficou parado aqui, Bom, Eu vou encerrar por aqui, Galera, A gente não tá mal, A gente tá indo bem, A gente tá impedindo a avança dos caras, Enquanto toda a China, Ataca e acaba com os turbantes amarelos, Meio que, A gente não é obrigado a, A matar eles, A gente tem que só sobreviver, A guerra do mandato, E esse cara vai me atacar no próximo turno, Tenho certeza, Absoluta, Absoluta, Que eu vou ser atacado, Eu acho que eu deveria recrutar alguém aqui, Na moral, Esse cara é bom pra combate? Não, Esse cara parece espião, Deixa eu ver aqui, Eu não vou ter como segurar os inimigos, No próximo turno, Se eu ficar, Putz, Agora eu tô na dúvida mortal, Recruto gente ou não? Acho que não, Né galera? Bom, Vamos encerrar por aqui, A gente se vê no próximo vídeo, E tchau, Tchau,